Paz do Senhor, amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe a tua vida gloriosamente. Nesta tarde de hoje eu quero agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus tem nos proporcionado, por tudo que Deus tem nos feito. Quero agradecer a Deus pelos livramentos que o Senhor tem te dado, pelos livramentos que o Senhor tem dado aos nossos familiares, aos nossos parentes. Queremos agradecer ao Senhor dia após dia pela porta aberta, pelo teu amor, pela tua dignidade, pelas nossas vidas, mesmo se nós merecermos. Porque só a Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu amado, minha irmã, só o Senhor, nosso Deus, é digno de todas as coisas. Nesta tarde eu quero fazer uma pequena oração a Deus, não só agradecendo ao Senhor, mas pedindo ao Senhor que nesta tarde o Senhor venha usar aquelas pessoas que têm uma uma vida financeira um pouco mais elevada, que possa estar aí ajudando pessoas que estão padecendo por falta de alimento, por falta de um vestir, ou até outras coisas a mais que não chegam ao meu conhecimento. Mas sim, um Deus conhece a necessidade de cada um. Glória a Deus. Soberano Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta tarde, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, para agradecer a ti pela vida de todos os ouvintes, todos os amados irmãos, amigos e companheiros que têm aí se colocado no seu coração para poder estar aí ajudando o vizinho, a vizinha, o necessitado, o aflito, Senhor, numa tal determinada situação, a Deus. Pai querido de misericórdia, eu quero agradecer a ti, por todas as pessoas que já foi curada pelo Covid-19, Senhor. Eu quero agradecer por todas as pessoas que foram curadas de outras desmais enfermidades que houve na vida de cada um, que, meu Deus, seja ela enfermidade carnal ou até mesmo uma situação financeira que agravou-se na sua convivência, meu Deus. Pai querido, eu agradeço, Senhor, por cada situação resolvida. Deus de misericórdia, seja ela na área da saúde, seja ela na área, Senhor, da convivência, na área amorosa, na área conjugal, Senhor, Deus poderoso, eu quero fazer notório neste momento, nesta tarde, papai, seja tarde ou à noite, o horário que vier que virem e assistirem esta oração, meu Deus. Eu clamo a ti por a vida daqueles que estão fracos, sem forças para te buscar, sem forças para te adorar, sem forças para ir à tua casa, meu Deus. Pai querido de misericórdia, eu venho aclamar a ti para que vidas venham a ser alcançadas por ter medo desta humilde oração neste momento, Senhor. Meu Deus, que toda seta diabólica, todo mal, Senhor, toda obra maligna, venha a ser destruída no nome de Jesus, venha a ser desfeita, toda a timonha diabólica contra a nossa vida, contra a vida dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros, do homem, da mulher que está em volta do planeta, Senhor. Meu Deus, que venha a ver a salvação, transformação, libertação divina, que todo o disse e me disse, toda a contenda, Senhor, meu Deus, e meu Pai, em meio do teu povo, em meio, Senhor, meu Deus, dos familiares, das parenteras, de um para com o outro, meu Deus, venha novamente reinar o amor, a compreensão, o entendimento, meu Deus, a integridade, ó Deus, de um para com o outro, Deus poderoso de misericórdia, venha, meu Deus, dia após dia, Senhor, meu Deus e meu Pai, derramar sobre as nossas vidas a tua alção, a tua graça, pela tua finita, grandiosa misericórdia, ó Senhor, Deus poderoso, Deus querido. Eu temido este pequeno período de oração, em nome de Jesus, Papai, eu peço, ó Senhor, que o Senhor o abençoe a cada um que ouvire e aquele que não ouvir esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.